Temerosos, porque não é a primeira vez, nas últimas três semanas, carros parando na porta do sindicato, particularmente eu já tive que sair daqui do sindicato com um carro de chapa fria nos perseguindo e de domingo para segunda eu tive um apartamento apedrejado, que foi todo apedrejado às janelas do apartamento, onde eu comuniquei aos outros diretores do sindicato e estranhamente começou depois desse processo de perseguição desses carros parados aqui na porta do nosso sindicato. O senhor acha que é a mão de quem é? Olha, é isso que nós queremos saber. Nós queremos saber porque é o seguinte, a nossa greve é uma questão legítima e nós não estamos em estado de ditadura. Isso aqui não é militarismo, é o estado de direitos democráticos. Trabalhadores, sindicalistas, nós não podemos chegar a uma situação de barbárie, as pessoas serem mortas ou terem violadas os seus direitos, pedir e vir, ter sua casa apedrejada e a gente espera o seguinte, que as autoridades tomem providências. O senhor acha que isso está acontecendo com o sindicato, parece que os sindicatos e os professores no geral também, se você percebe que você tem essa informação? No geral é com a direção do sindicato e MG. Os carros comparados aqui e é um processo das últimas três semanas, como eu já falei, e todas as vezes que a gente sai no carro de sindicato ou para qualquer atividade, dois ou três carros, eles se alternam para nos perseguirem. gera um estado de segurança, nós estamos inseguros e temerosos pelas nossas vidas aqui nesse espaço.